Aí vai evoluindo o Salgueiro A saideira foram dois cabidos E no carnaval, e no carnaval Falei no carnaval, com os teclos no diálogo Cavalqueiro a razão Comunicado dos acadêmicos de Salgueiro que diz Não somos nós quem diz Toda imprensa afirma que nos anos 60 Os acadêmicos foram responsáveis pela virada do carnaval carioca Esta virada foi realizada por um conjunto de carnavalescos Dirceu Nery, Maria Luisa Nery, Arlindo Rodrigo, Joãozinho, Trinta e Maria Augusta Congregados por Fernando Pamplona Que ao ser anunciado ou homenageado Ele reagiu contra E ameaçou até de certa forma processar O autor da ideia que se chama Anescarzinho O Anescar, parceiro de Noel Raul de Oliveira No samba com o qual Salgueiro tirou seu primeiro título Que foi Chica da Silva Bem na frente do Salgueiro, as irmãs Marinho E em cima da cartola, Joana, a cantora Joana E a cartola levanta agora, subindo a uma altura de quase 10 metros Comissão de frente do Salgueiro se aproxima da cabine central da Rede Manchete Uma homenagem está sendo prestada ao comentarista carnavalesco Fernando Pamplona O ex-presidente da escola vai falar Pamplona, está ouvindo? Pamplona, está ouvindo? Essa é a comissão de frente dos teus amigos Essa é a comissão de frente do teu Salgueiro Também hoje dirigido pela nossa querida Elizabeth Essa homenagem que nós fazemos a você É porque você é um dos maiores carnavalescos do Brasil e acho que do mundo Então você merece de todos nós essa homenagem Elizabeth quer falar alguma coisa? Eu só queria desejar a você muitas felicidades Que o Salgueiro possa fazer muitos enredos para você Um beijo da tua presidente Obrigado, Elizabeth Obrigado à comissão de frente Flávio Flávio Cláudio Pinheiro Lígia Santos Arrindo Rodrigues Meu querido Ei, engajinho Cobrinha Pino Pinheiro Maria Augusta Haroldo Costa Jordano Sodré Ferdi Carneiro Tereza Aragão Gilberto Muito obrigado Jordano Sodré Ricardo Cravalpim Jordano Sodré E meu amigo Gedei, ex-presidente da escola Haroldo Costa Milton Cobrinha Perdi Carneiro É muito engraçado ver o Arlindo na comissão de frente Mais uma imagem da cartola do Salgueiro, da fantástica cartola Que vai a uma altura de 10 metros com a cantora Joane E o pará do local da Riqueira Riqueira Com a tua saideira Mas toda é a curtinha da mineira O Salgueiro chegou Na terra de hoje Aí você e o alqueiro brilhou No céu de hoje O salgueiro chegou Na terra de hoje O salgueiro brilhou No céu de hoje São de frente do capítulo do Arnejadinho E o esquecimento, aliás, foi a emoção da entrega do diploma, de tudo Mas eles que se lembraram a presença das irmãs Marinho Que vinham puxando o Salgueiro Três passistas fantásticas Que elas inovaram na coreografia de Passista Na apresentação na avenida As três estavam lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí